Vejam como se esforçar é sempre bom. Como eu vou fazer o mochilão agora, como eu já disse em outro vídeo aqui do canal, eu queria trabalhar aqui, ficar alguns dias, né? Aí fui falar com a organização para ajudar, eles toparam, vou ficar aqui pelos quatro dos próximos dias. Olha essa paisagem. Minha barraca aqui embaixo, de onde eu estou. Campinho vazio já. E é isso aí, galera. Esforço. Ontem o festival acabou, quarta, hoje já é quinta. Eu estou trabalhando, ajudando a desmontar aqui o festival. E hoje descarregamos cerveja, tiramos os banheiros secos. E é isso aí, quem quer, consegue. Recolhendo as paradas dos banheiros agora. Nossa, esse pensador. Ah, mentira. Vou ganhar uma recompensa aí, vamos ver. Valeu, mochilão. Começando. Vai, quintal. Tudo vazio, ó. E o psicodália vai se esvaziando. Vale. Agora estamos indo lavar um caminhão. E o dia continua. Aproveitoso. Segundo dia, desmontando aqui as estruturas do festival psicodélico. Voltando do almoço agora, hoje a gente carregou uns caminhões e juntamos várias coisas e o festival já está acabando um monte. Opa, bom. Já acabou, na verdade, né? Tá vaziozão, já. Estou aqui na fazenda Ivaristo. E eu estava pesquisando. Talvez eu vá ficar aqui na região mesmo. Vou fazer conhecer o rio que passa aqui, mas pra cima falaram que nele tem uma caverna e umas cachoeiras bem da hora. Vou dar uma pesquisada. Valeu, galera. Aplausos